Olá, estresse! Sejam bem-vindos a mais um review de cinema E hoje a gente vai falar do filme Fragmentado Então, puxa a vinheta, porra! Bom, galera, esse filme que eu fui assistir hoje Ele estreia nessa quinta-feira E vou falar pra vocês que ele é bem diferente Pra começar, o filme trata da história do Kevin E mais 23 barra 24 pessoas O que isso quer dizer? Isso quer dizer que o Kevin tem um problema, entendeu? Ele tem um problema pra caralho Ele tem, tipo, 23 personalidades E isso é meio que um problema, entendeu? Porque algumas das pessoas que vivem na cabeça dele Tem, tipo, probleminhas agressivas Mas antes da gente tocar nesse assunto Vamos falar do início do filme O filme começa com três meninas, entendeu? Que estão num negócio meio tê, meio bã E quando elas vão embora Um cara que... Depois você vai entender que é uma das personalidades Que tem ali dentro do Kevin Que é o tio Dennis Ele bate no pai de uma menina E sequestra as três e leva pro cativeiro As meninas ficam presas E daí é onde começa meio que a bagunça, entendeu? Porque, tipo assim, o cara é super metódico Esse tal de Dennis, entendeu? Ele, tipo, arruma os lapisinhos pra ficar tudo retinho Arruma os... Arruma tudo Aqueles caras, sabe? Tipo, pega o negócio e fala Não, isso aqui tem que ir aqui Esse daqui tem que ir aqui Esse outro não pode ficar aqui E esse aqui é... E sem contar que ele grita também Tipo, pô, mulher! Você tá suja, cara! Tira essa porra! E daí o que acontece? Elas acham que é o Dennis que tá aprisionando elas ali Por mais que seja ele até as horas, entendeu? Daí elas escutam, tipo, uma outra voz E quando vê, é outra pessoa Só que, tipo, no mesmo corpo Vocês estão entendendo? E tem toda uma pira com a psiquiatra Que fica, tipo, analisando E quer falar que essas pessoas Que tem, tipo, múltiplas personalidades Tem, tipo, poder O filme, ele vai andando meio devagar Tem alguns momentos que você fica, tipo Tipo, vai mais rápido, sabe? Mas, cara, a ideia do filme é muito interessante E me deixou curioso até o final Ele segue um temazinho, assim, um pouco dark Tem momentos que você fica, tipo Que você não respira Você fica, realmente Daí o que acontece? Quando acontece uma pausa Você vai, tipo, Sabe? Precisava respirar nesse momento? A atuação do ator principal está fantástica Eu não lembro o nome do cara agora Porque é um nome meio estranho Mas é o cara que faz o Kevin Que faz o cara que tem 23 personalidades Ou que tem 24 A atuação dele é muito massa Porque tem vários momentos que ele tá Agindo como uma pessoa E ele precisa responder como outra Então, cara, ele consegue mudar as feições dele De várias maneiras E fica, realmente, muito interessante Tem uma mensagem no filme Que é bem pesada Eu não lembro exatamente a frase Perfeita como ela é dita Mas é basicamente, assim É, as pessoas que são quebradas São melhores do que as pessoas normais Eu vou deixar isso no ar Eu quero que vocês vão assistir o filme Mas saibam que esse filme não é pra todo mundo Tem muita gente que não vai gostar Da temática do filme Tem muita gente que vai achar, simplesmente, um saco Com a forma como as coisas são exploradas Até porque o final, eles, tipo Tá ligado aquele meme que tem um cara sentado, assim Na aula do TED, se calando ele, quickly? É tipo isso Você tá assistindo, e depois você fala Meu Deus, como que partiu pra, tipo, o X-Men, a parada? Mas, enfim O filme é muito interessante, cara Eu, se fosse você, iria no cinema assistir Porque ele é divertido, vale a pena Justamente por ele ser um pouco diferente Do que a gente tá acostumado a ver Pare pra pensar como é que seria Você ter 23 vozes na sua cabeça Lutando pela spotlight Pelo lugar na luz E se todas essas personalidades Ficassem na sua cabeça Esperando o momento de você Abaixar sua guarda Pra tomar conta do seu corpo E fazer, basicamente, o que elas quiserem Assista o filme, cara Fragmentado É muito bom A estreia nos cinemas Nessa quinta-feira, agora Estreia no cinema Quinta-feira, porra Vão assistir Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Deixa o like aqui embaixo Compartilha com os amigos que gostam desses filmes Um pouco mais tenso E com temática diferente Um grande abraço pra vocês E falou